Vai, vamos para baixo... ...vamos para baixo... ...vamos para baixo... ...o primeiro é Burro... ...o segundo é... ...o terceiro é... ...o quarto é... ...segundo o Manel... Olha... ...o Miguel, olha... ...ya, eu vou com o Moraes... ...o Miguel... Oh Miguel! Oh Miguel, olha! Diz ao Filipe para ir comigo abaixo por baixo por cima! Oh Vici! Eu vou por baixo então! Não, não! Tu vai por cima! Tu vai por cima, Filipe! Tu vai por cima! Ele e o Filipe vamos pegar o Filipe! Entrada de novo o Ivo! Embaixo! O que é isso? Está salva de novo o Ivo? Eu o Ivo! E por dentro! Encima! Encima! O que é isso? Criado disponível! Oh foda-te! Estou sério! Não! Porque só vais não usar o comando de mala agora então o que tiver! Tirem o ídolo aí, tirem, tirem. É meu se passarem. Olha o ídolo! Eu tenho ídolo! Não é a cabeça, senhor! Passe! Matas, 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 matas! Não, não, não consegui estar voo muito. Já tem dois! Eu vou pra baixo, eu vou pra baixo, eu vou pra baixo! É assim... Vídeo! 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 o outro o 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